Fala aí galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Isaías e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Peço que você já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando a bexiga do chucar e da notificação. Vamos olhar para o conteúdo. Galera, hoje eu vim trazer aqui um conteúdo diversificado, mas que não sai do meu universo da musculação e nem muito menos dos meus hobbies, do que eu gosto de fazer fora musculação. Então eu trago aqui o top 5 dos personagens com melhores treinamentos que eu já vi na minha vida, durante 25 anos de vida, assistindo anime e desenho animado. Então vamos olhar. Galera, eu coloquei também nesse top 5, além de personagens de anime, desenho animado e mangá, coloquei personagens que também eu só conheci através dos videogames. Então se você gosta de videogame também, se liga aí que vai ser um top 5 bem bacana. O primeiro deles é o Bak, o anime Bak. Eu conheci há pouco tempo, não sei muito sobre a história dele, mas que pelo pouco que eu assisti, o físico dele é conquistado através de um treinamento super rígido. Muito esforço, comendo muito, basicamente o que passa, não passa detalhes. E que ele sempre tem um treino e sempre um desafio muito grande a atingir. Você pode ver que o campeonato que tem, que ele foi campeão, do campeonato que ele lutou lá no anime, com 17 anos. Com bastante esforço, treinando muito. Certo que ele tem uma herança genética, que é do pai dele que também tem um potencial físico muito grande. Detalhe, eu quero que vocês desconsiderem qualquer efeito, vamos dizer assim, especial que os animes trazem. Porque, vamos ser sinceros, também o anime tem um pouco de exagero, né? Com todos os golpes, aquele sangue, os poderes que saem. Eu quero que você considere extremamente o treinamento que eles passam. Beleza? Vamos lá para o seguinte. O seguinte é o Craios, do jogo God of War. Eu quis colocar ele, não porque eu assisti no videogame, no treinamento dele e tal. Mas sim porque ele é um espartano. E por ter sido, assim, enganado pelo Deus da Guerra, o Ares, teve que ter uma luta muito brusca. Então, assim, muito forte atrás de se vingar do que o Ares fez com ele. Então, por ele ser espartano e já sabendo pela mitologia grega lá, toda a história que os espartanos tinham, já entra na minha lista sem questionamento. Então, o Craios, embora a gente não vê os treinos dele nos jogos e tudo mais, a gente percebe que, pelo esforço que ele tem e também pela herança genética, que, no caso, ele é semideus, né? Metade homem, metade deus. Ele já tem uma predisposição a ter um físico extremamente forte e ainda aliado ao treinamento que os espartanos tinham. Então, você tem um cara aí, estupidamente, com licença a palavra, forte. O terceiro dessa lista é o Zoro do anime One Piece. Por que não o Luffy, o chapéu de palha? Porque também o Luffy se esforça muito. Mas o que eu gosto de propor é que o cara seja, onde assim, livre de fatores estéreos. Então, o Zoro, ele tem o propósito de ser o melhor esparachim do universo do One Piece. E, com isso, ele treina bastante. Não é por nada que, assim, tirando o exagero do anime. Você vê halteres e barras com anilhas enormes, ele fazendo posições de ataque como se tivesse umas espadas na mão. Então, você vê o esforço, o treinamento dele extremamente pesado e rígido. Eu considero o Zoro um personagem extremamente esforçado a fim de conseguir o objetivo dele, que é ser o melhor esparachim do mundo. Galera, os últimos dois, eu quero falar simultaneamente. Porque eles dois têm uma semelhança, tanto em treinamento, como também em contexto. Por que contexto? Esses dois últimos, ele tem rivais, que, no final das contas, se torna amigo deles, por ajudar no contexto da história e tudo mais. E os dois últimos que eu quero falar é o Goku e o Gai-sensei do anime Naruto. O Goku do Dragon Ball Z e o Gai-sensei do anime Naruto. Por que eles dois têm uma semelhança? Valendo ressaltar, eu gosto de ter o Goku das primeiras temporadas. Do caso ali, daquele arco do círculo de Freeza, onde ele ainda vai se descobrir que pode se transformar em Super Saiyajin. Que ele ali está treinando em uma cápsula, em um planeta lá, em busca das esferas do dragão, para combater Freeza, né, também. Está treinando abaixo da gravidade, uns níveis abaixo da gravidade. Então, você vê o nível de maturidade muscular que o cara cria com aquele tipo de treinamento. Certo que você vai pensar, onde é que tem uma máquina que simule a gravidade? Você não. Você só vê nos cinemas, nos sites científicos aí que o cara pode flutuar e tal. Mas, abaixar a gravidade a ponto de você se sentir mais pesado, que nem mostra o anime, é surreal. E você vê uma coisa extremamente semelhante com a vida real. Ele treina muito. E o tanto que ele treina, seja ser quase paralelo, simultâneo, o tanto que ele come. Ele tanto come muito, como treina muito. Então, você vê aí um personagem extremamente dedicado. E outra, ele tem um arqui-rival, que é o Vegeta. Então, você ainda tem um treinamento desorbitantemente pesado, uma alimentação muito pesada também, tanto que ele treina, ele come. E tem uma pessoa sempre passar. Ele sempre busca ser mais forte, ser mais forte e não deixar ninguém, vamos dizer assim, ganhar dele. Então, o Vegeta ali é o espelho para ele nunca deixar de melhorar o seu físico. E o Gai-sensei vem nessa mesma lógica. E o Gai-sensei, para mim, é mais foda que o Goku. Vou gerar polêmica com isso aqui para a galera que gosta do anime. Mas, desculpem me dizer. O Goku tem a força do planeta, que no momento de fazer a... Jake Dama pede a ajuda das outras pessoas. Tem o Ki, ele consegue se transformar em Super Saiyajin e tudo mais. Só que o Gai-sensei, ele só domina um tipo de modalidade de Jutsu. Desculpem a dicção. Ele só domina uma modalidade de Jutsu, que é o Taijutsu. No modo bruto de dizer, ele só domina a pancadaria. Ele só sabe brigar. Ele tem o chakra, tem... Não domina tanto, mas soube usar de forma que ele aprendeu com o pai dele. Os portões aí que ele conseguiu abrir para bater de frente, quando o Mandara estava com o capeta no escuro, o cão no escuro. Então, você tem aí um cara que treinou forte desde cedo. O Gai-sensei é o mais foda que esses personagens anteriores. Desculpa aí gerar essa polêmica. Vocês têm que entender o seguinte. Eu estou aqui simplesmente analisando o treino. O que eles conquistaram dentro do universo de cada anime. E no caso aqui do Kratos também, o videogame. E o mérito dele, o esforço. Entenderam? Então, pelo fato do Gai-sensei só dominar o Taijutsu e conseguir fazer o que fez, ter feito o que fez, na verdade, para mim ele se torna mais foda de tudo. Porque como ele só dominava uma modalidade de Jutsu, que é o Taijutsu, a porrada, a pancadaria, você pode perceber que ele fez coisas extraordinárias. E a semelhança que ele tem com o Goku é simplesmente ele ter um arquirrival, que também é seu amigo, o Kakashi-sensei. Sempre os dois tentando se baterem de frente. Um sempre fazendo apostas. Um querendo sempre ganhar do outro. E outro detalhe, o Gai-sensei sempre foi muito de honrar a palavra. Não é por nada que no anime ele pague uma aposta de dar 200, 200, 500 voltas, correndo com as mãos, plantando bananeira e andando pela vila da folha, né? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo, assim, diferente. E eu quero que vocês tirem uma lição disso. Você que aí gosta de anime e treina, e ainda, assim, não está satisfeito com os resultados, veja o esforço desses personagens. Veja o que eles passaram para poder chegar ao resultado, chegar ao objetivo deles. Veja o tanto de esforço que eles fizeram, principalmente nesses dois últimos. Tanto o Goku como o Gai-sensei são personagens extremamente dedicados, esforçados, e gostam de treinar. Eles vivem para treinar. O objetivo deles é serem mais fortes, serem melhores. Então, galera, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal. Valeu, aquele forte abraço. Fui.